Música Amigos do Esporte em Foco, estamos nesta quarta-feira trazendo as informações do Esporte Amador em Jatair. Tudo pronto para o torneio, o campeonato amador da primeira e segunda divisão. No próximo sábado e domingo também acontecem as semifinais do torneio Copa Abelha, lá nas dependências, nas imediações do Balneário Brasnipo, com a organização aí do Dadazim. Você que gosta do futebol amador, o melhor do futebol amador, é no final de semana, no sábado e domingo, lá no campo Alfredo Gore, a semifinal da Copa Abelha, né, Genilson Pereira. E aí, em seguida, vem aí o campeonato amador, edição 2012, em Jatair, primeira e segunda divisão. Ontem foi o conselho técnico, né, do futebol amador, começa um calendário extenso do futebol amador, Copa Abelha, temos também em disputa um torneio de Márcio e Nadir, vai também agora começar a definir os quatro finalistas, temos previsto o início da Triamotos na ABB, esse ano com apenas seis equipes, após algumas mudanças que ocorreram na ABB, em função de que a coisa estava meio semiprofissional, jogadores recebendo para jogar, dirigentes sacrificando para pagar mensalidades, então o torneio da ABB é um torneio alto no índice técnico, mas estava se tornando semiprofissional. Então agora com alguns cortes, com algumas mudanças que houve, apenas seis equipes vão participar da Copa Triamoto. Também o torneio Ava Maria começou com índice técnico alto, não é mais aquele Ave Maria, realmente, melhorou muito esse índice técnico, então um calendário muito extenso do futebol amador, realmente parabéns à Liga por tudo o que tem feito ao futebol amador de Jatair. É isso aí, amador acontece nos campos da ABB, lá nas dependências da ABB, o torneio Societe, acontece na DIG, acontece ali nos campos amador da cidade, e agora este ano vai ser movimentado, bastante bem organizado pela Liga, a primeira e a segunda divisão, a segunda divisão com mais de 20 equipes, e a Copa Abelha, que agora chega também, vai chegando ao seu final. Campeonato Goiano, o Atlético jogou na segunda-feira, ganhou e venceu. Continuou aí a um ponto do líder Goiás, e no próximo sábado, nada mais, nada menos do que Goiás e Atlético. E aí sim, a disputa pela liderança vai estar em campo, né, Genilso? Olha, o Atlético venceu o Morrinhos na segunda-feira, lá no João Vilela e Morrinhos, com dificuldades. Realmente, eu previa, mas tem mais facilidade. Uma virada, né? É, estava perdendo, conseguiu virar. O Atlético, a superioridade táctica, técnica, individual, é muito grande sobre o Morrinhos. Física, né? É, físico. E agora, no sábado, realmente, tem um confronto clássico. No primeiro turno, o Goiás venceu, agora no segundo turno é um jogo muito equilibrado, onde o vencedor, realmente, será aí, com certeza, o primeiro colocado na fase de classificação. Começo a definir, acredito que a Goiás, Atlético e Crack, essas três vagas, já estão praticamente asseguradas, e a quarta vaga é uma luta. Aí tem Itumbiara, tem o Vila, que cresceu muito a competição, até a própria presidência, realmente, ainda tem chance. Aí, na parte de baixo da tabela, é realmente a grande degola. Acredito que aquela boa fase do Goianésia passou, o Goianésia também corre e se é abaixado, é, Rio Verde, Goianésia e o Morrinhos e a Napoleão, desses quatro, dois, realmente, estão na segunda divisão, com certeza. Exatamente. E no sábado, quando o Goiás e Atlético vão se enfrentar, define o primeiro colocado, e também quem ganhar, praticamente, matematicamente, já está classificado para a próxima fase do torneio, a fase final, quadrangular final do Campeonato Goiânia da primeira divisão. E como o Genilso bem disse, faltam apenas cinco rodadas e as definições vão tomando rumo. Os dois primeiros colocados, praticamente classificados, o Crack está vindo de uma regularidade muito grande, muito boa. chegou agora um grande treinador, que é o Evair, um grande ex-jogador, que atua aqui em Goiás, já como treinador há algum tempo, e que consertou e que está dando aí uma situação de equilíbrio, fineza e de garantia para o Crack ser um dos quatro finalistas. E a briga, Evair, você conhece bem, né? Evair e Paulino. E como vem desenhando, acredito que a decisão vai ficar em Goiás e Atlético, porque tanto Goiás como Atlético vão ficar em primeiro ou em segundo lugar, ou Goiás ou Atlético. Vai acabar confrontando. Os dois não confrontam na semifinal, que é o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, então a tendência é que vão fazer a final mais uma vez Goiás e Atlético. Com relação ao Evair e Paulino, o Luxo Nils foi dispensado, dispensado, deixou o Crack na terceira colocação do Goiás Goiás, a dispensa dele se combinou em função de desentendimentos com a diretoria, é um treinador de muita competência, e contratou o Evair, que realmente conhece muito o futebol goiás, atua aqui como jogador na equipe do Goiás, realmente eu acho que está de bom tamanho essa contratação. A reação do Itumbiara, foi de casa também, foi importante nas mãos do Zé Humberto, os investimentos que fizeram, esperava-se mais do Itumbiara, mas vai buscar, vai ter dificuldade, juntamente com o Vida para buscar essa quarta colocação da competição. Rio Verde se reagiu, apenas dois pontos do Morrinhos, não tem nada definido com relação ao rebaixamento, eu acredito realmente que o Rio Verde possa ficar, porque tem um jogo agora, nessa semana, quando o Goiás Nésio é fora de casa, o Goiás Nésio perdeu um monte de jogo, se fosse lá em Goiás Nésio, no Valdezio de Oliveira, seria difícil, o jogo já apareceu de Goiânia, então os jogos sendo ali em Goiânia, apareceram um campo neutro, para mim o Rio Verde é favorito, então dependendo dos resultados, do Morrinhos também, se o Morrinho perder, e o Rio Verde pode sair dessa degola, que é a zona de abaixamento, então ainda é muito cedo, não tem nada definido, será a definição agora, nessas cinco, a última rodada, em função de que, não há um distanciamento muito grande, apenas os três pontos separam, a Napoleão do primeiro colocado, fora do G4, está na parte de baixo da tabela. É uma briga muito boa, por esta vaga, no G4, e a degola, a degola ainda não tem nada definido, fortes candidatos, mas não está definido, tem aí, pode algum desses ainda, superar, e buscar, os que estão aí, na intermediária, lá para o fundo, para as partes de baixo da tabela. Hoje tem futebol, hoje tem Goiás, Esporte Clube, em campo, pela Copa do Brasil. O Goiás, tranquilo, ganhou a primeira, e agora vai buscar, apenas um empate, para continuar, na competição, Copa do Brasil, que é um campeonato, com muitas equipes, né gente? Muitas, 64 equipes, começaram a competição, é o caminho mais fácil, de você chegar ao Libertadores, pelo regulamento, Brasiliense, Juventus já foi campeão, Paulo Henrique de Jundia, já foi campeão, Brasiliense, então, várias equipes pequenas, já aconteceu, o André, já conseguiu ser campeão. Então, em função do regulamento, mata-mata, o Goiás deixou escapar, a grande chance, de eliminar o primeiro jogo, com esse seguinte, 3 a 0, conseguiu, permite a reação, 3 a 2, mas tem um jogo de volta, tranquilo, favorito, só em casa, com a vantagem, acredito que o Goiás, realmente, possa passar, a próxima fase. Paulista, né? Paulista de Jundiaí. E, é... O Papão, é com o Benjo por 4 a 1, então, realmente, é uma equipe de muita, muita deficiência técnica, então, o Goiás, para mim, é um grande favorito. E joga completinho, sem nenhum... Completinho, com o Júlio Vissosa, que foi contratado recentemente, junto ao Grêmio, agora está chegando amanhã, o Bruno Colas, que é um lateral esqueço, estava no Grêmio, jogou, disputou a última Série B pela Ponte Preta, então, o Goiás, devagarzinho, vai se ajeitando. Se quiser sonhar em voltar a Série A, realmente, tem que fazer alguns investimentos. E vamos torcer pelo Goiás na Copa do Brasil, no jogo de hoje, e a rodada do Goianão, que só acontece no próximo final de semana. Esporte em Foco, o informativo esportivo da TV Jatai, fica por aqui. TV Jatai, que é também esporte interativo. Um grande abraço, e até a próxima edição. e até a próxima edição.